E aí, gente, é só alegria, bora crochetar? Vou mostrar hoje pra vocês, gente, essa encomenda, tá? É uma encomenda de revista, certo? Eu vou deixar os gráficos, gente, lá, pra quem quiser, quem quiser o gráfico, gente, eu vou mandar lá pra vocês no Instagram, tá? Quem quiser fazer pelo gráfico. Lá na revista, ele tá, ele foi feito, gente, com linha fina e agulha 2 milímetros, então, eu vou tá mandando o gráfico, vocês fiquem à vontade, tá? Eu fiz aqui, gente, com barbante número 8, esse aqui é o cru e o bege da Euro Roma, e usei agulha número 4, então, eu fiz, assim, um pouco diferente, tá? Do que na revista, tá, pessoal? Na verdade, o começo aqui, esse detalhe, o bico também, gente, eu fiz diferente, porque lá ele não é assim, né? Eu vou mandar o gráfico pra quem quiser ver. As flores também são diferentes, né? Vou deixar a foto aqui, passando aqui pra vocês, de como ele tá na revista, tá? Então, como eu falei na revista, foi usado linha fina, agulha 2 milímetros, e aí, outra flor e tudo mais, tá? Eu faço meus tapetes todos com barbante, então, a cliente também queria com barbante, não com linha fina, tá? Ela tem um banheiro grande, então, essa peça aqui, gente, ó, tá vendo que ficou quase do tamanho, na verdade, acho que ficou do mesmo tamanho, gente, ficou 80 por 50, tá? 80 por 50, ok? Então, ficou assim, a cliente gostou do desenhinho aqui do chanfrado, né, por isso que ela pegou. Eu tô com algumas encomendas aí de revista, gente, que eu vou tá fazendo ainda, né? Eu ainda tenho, eu tenho muitas clientes, né, gente, antigas, da época que não existia YouTube e tudo mais, da época que a gente fazia tudo por revista, onde eu tenho mais de umas mil revistas ali guardadas, então, é muita revista, tá? E é isso, gente. O peso total das três peças, lembrando, gente, isso aqui é um jogo que ficou grande, né, essa peça aqui, ela poderia ter ficado menor, mas, como eu falei, a cliente tem um banheiro grande e ela queria grande, então, ficou assim, né, com encaixe, ok? Peso total, gente, ficou 1,8 kg, tá? O peso das três peças, o peso total dele. Então, assim, foi o cru e o bege da Euro Roma número 8, agulha número 4, aqui eu usei sobras de linha Anne, eu usei a Anne duplo, esse laranja mesclado e esse verde é o verde folha da Duna e eu usei agulha 3mm, tanto nas flores quanto nas folhas e nos botões, ok? E é isso, bora lá crochetar, gente. Até mais, beijos!